A Polícia Militar acaba de chegar aqui na Delegacia de Polícia Civil de Tailândia, trazendo três pessoas que acabam de ser presos ali em Palmares. Um deles é menor de idade, que foi apreendido também e trazido aqui na Delegacia. A prisão destes elementos é por tráfico de drogas, drogas celulares, tá? Um deles é menor de idade, o Sargento Lobo está por aqui. Portanto, vamos ver. Tá certo? A Polícia Militar em Palmares fazendo ação. Hoje, dois casos, né? Por lá. Até bala foi, portanto, apreendido na noite de hoje. Eles estão descendo aqui, portanto, na viatura. Vamos ver se conversa com alguma coisa, tem alguma coisa de ser sobre o estado. Vamos ter silêncio aqui, não tem 10 minutos de idade, não tem relata nada. Foi feita a apreensão dessa droga ontem lá no distrito de Palmares, tá? Local que nós sabemos que vende, tem o consumo da droga. Porém, devido às várias e várias prisões que ocorreram ali naquele distrito, os próprios traficantes já vêm se adequando a uma nova realidade. E agora eles estão fazendo essa venda no Dendezal. E vocês sabem muito bem que o Dendezal é muito extenso. Quilômetros e quilômetros quadrados de Dendezal, tá? E ontem, eles já tinham informação do local da venda, mais ou menos onde seria. Foi apreendido uma pessoa com uma certa quantia, um consumidor, e informou o local onde eles estavam vendendo a droga. Foi feito o cerco, porém, o dono, o responsável, conseguiu fugir, mas os que estavam ali traficando foram presos com aquela quantidade de droga e conduzidos para a delegacia para os procedimentos cabíveis. Graças a Deus a gente conta com a ajuda da população que denuncia, denuncia de todas as formas os locais, os principais locais de delitos, os principais locais de venda de droga. E lá não foi diferente. Como eu sempre falo, é apenas uma questão de tempo em flagrar essa venda, em flagrar esse crime. E após o flagrante, é delegacia e cadeia. Esse rapaz aqui foi flagrado com uma munição. Explica sobre essa munição. Explica lá pra gente aí. Não, rapaz, essa munição era só pra mim, que eu gosto de mariscar mesmo. É? É, só isso. Mariscar é o quê? Caçar? É, não, não, eu gosto de, lá onde eu gosto de mariscar tem muitos patos. O que é que é mariscar? É, é patos, é, lagoas. Caçar pato, né? Isso, isso. E aí tu comprou isso lá mesmo, lá em Palmares? Isso aí, não sei de responder. Tá, não quer responder. Mas aí, é... Todo mundo me conhece, todo mundo sabe. Foi surpreendido ali pela polícia? Foi, foi, os meninos estavam lá e... Eu achei também que não ia dar em nada nessa, porque eu não tenho esse costume, né? Aí eu vim e simplesmente deu no que deu agora. E nas caçam mesmo? Eu gosto de mariscar, porque as coisas estão tudo caro e isso tem me ajudado muito, graças a Deus. Mas faz isso constantemente? Não, não. Não, né? Não. Você é casado, tem filhos, como é que é? Tenho filhos. Quantos anos você está indo? 36. Beleza, então. Tá certo. Muito bem, esse aí agora vai ter que se explicar aqui na delegacia de polícia civil de Tailândia como ele conseguiu essas munições. Os outros três, a prisão deles aqui, porque dois foram trazidos com a acusação de tráfico de drogas, entre eles tem um menor de idade também, eles vão se resolver com a polícia civil, já estão todos eles ali na delegacia, aqui dentro da parte da sala da delegacia, onde serão atendidos aí pela polícia, serão ouvidos e a gente vai acompanhar o caso agora aqui de perto. Vamos também mostrar para você as imagens da droga que foi apreendida pela polícia militar de Palmares. Vem comigo. Mais uma vez, nosso serviço é o policiamento extensivo fardado, onde devido ao poder discricionário do policial militar e naquele momento a pessoa esteja com uma atitude suspeita, ele vai revistar a pessoa e não deu outra, revista, revistou, encontrou a munição, algo ilegal, um crime que ele estava ali ocorrendo e foi conduzido para a delegacia e vai ser feito procedimento cabível. Só informando que isso é o nosso serviço, nosso serviço é o policiamento extensivo fardado, onde iremos fazer abordagem quem quer que seja, desde que esteja em uma atitude suspeita. A atitude suspeita é essa que o policial militar vai identificar. somente o policial militar tem a experiência, tem o tirocínio policial militar e vai achar a melhor hora de abordar, sem problema nenhum. Após a abordagem, se a pessoa não tiver nada de errado, será liberada. Se porventura estiver cometendo algum crime, será conduzido para a delegacia. E aí E aí E aí